Fala noveleiro, beleza? Seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai aprender como é que pode fazer, como é que a gente pode fazer um canal de novelas no YouTube. Pra que que serve um canal de novelas? Se dá dinheiro? Se é viável? Se tem visualização? Tem demanda? Tem procura? Quer saber tudo isso? Assiste esse vídeo até o final que todos os detalhes vão estar aqui pra você, beleza? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, deixa um like se esse vídeo te ajudar, te der um insight, te abrir a mente pro mercado do YouTube, né? E compartilha esse vídeo aí com alguém que você saiba que gosta de novela e que fica lá só assistindo novela. Dá uma coisa legal pra essa pessoa fazer que pode gerar muita renda extra, grana, crescimento, realização de sonhos, beleza? Quer saber mais detalhes como fazer o passo a passo, como funciona o YouTube, como que você pode criar vídeos, como que edita vídeo, como que ganha dinheiro no YouTube? Tem o meu curso online aqui na descrição. Lá eu ensino tudo, tá? Tudo mesmo. Curso mais atualizado, mais cheio de informações sobre tudo que você vai encontrar. Tem também o meu curso gratuito que pode te dar uma base pra começar aí nesse mercado, beleza? Vamos lá, sem mais delongas. Eu tô aqui com um canal do YouTube de novelas. É um canal, o menor que eu achei até agora foi esse aqui, tá? Porém é o único que eu consegui verificar se ele é monetizado e os ganhos. Não, verificar os ganhos dele, tá vendo? Basicamente é uma pessoa narrando os vídeos, ó. Griselda, ficará com os nervos, a flor da pele. O que você tem que analisar aqui? Você tem que analisar como que é feito o vídeo, né? É uma foto do ator da novela e uma pessoa narrando no fundo. Vamos descobrir todos os detalhes. Como é que eles fazem isso? Feixeiro não vai acreditar, mas... Esse banner aqui quer dizer que esse canal ganha dinheiro com o YouTube, tá? Ganha monetização. Eu copiei o endereço desse link aqui, coloquei aqui no Social Blade. Ele me falou que eles ganham até 2.600 dólares por mês com canal de novela. 2.600 dólares em real. 13.000 reais, 14.000 reais por mês com canal de novela. Que eles podem ganhar até em algumas vezes, tá bom? O mínimo que eles ganham é 163 dólares. Vamos ver mais canal de novela aqui, ó. Você escreve aqui no YouTube, ó. Resumo da novela. Só isso. Aí você acha esses canais aqui, ó. Qual que é a ideia aqui? Eles colocam uma capa com calhas e bocas dos atores. E colocam o nome da novela com o nome do capítulo, né? A data do capítulo, né? Segunda-feira, 6 do 7. Resumo da novela totalmente demais. Como que funciona o vídeo? Olha o detalhe. Eles colocam a foto do ator. Não tem a novela passando, tá? Muita gente acha que pra fazer um canal de novela, tem que colocar a novela da Globo. A Globo vai lá e derruba o seu vídeo. Você não pode colocar a novela da Globo aqui, tá bom? Mas você pode fazer isso aqui, ó. Germano pergunta se a Lili e o Rafael são amantes. A mulher fala. Eu e o Rafael estamos nos vendo sim, Germano. Aí tem os anúncios. Sinal que esse canal ganha dinheiro com monetização. Ele escondeu os inscritos dele. Quem esconde os inscritos, a gente não consegue calcular ganhos no Social Blade. Porém, você vê que todos os vídeos tem muita visualização, ó. 13 horas atrás, 123 mil visualizações. Um dia atrás, 293 mil visualizações. Então, tem muita procura, muita demanda, tá? Esse tipo de canal. A capa dele é padrão, né? Todos os vídeos. Sempre com o título da novela antes, a data do capítulo depois e o dia da semana depois, tá bom? O que tem na descrição desses vídeos aqui? Resumo por escrito, tá bom? É isso aqui que ele tá falando nos vídeos aí. Basicamente é isso que você vai precisar. Aqui nas tags tem a novela. As tags relacionadas à novela. E pronto. Como que a gente faz um vídeo desse? Vamos abrir o canto, a zia, pra gente aprender. Se você não sabe editar vídeo, no meu treinamento tem um curso de edição também, tá? Pra você aprender do zero. Novela. Novela totalmente demais. Clique em imagens. Ah, tem aqui, ó. É só isso que você precisa. Você pega uma foto dessa aqui, ó. Salvar a imagem como, vou salvar aqui. Vou salvar umas duas ou três. Essas cenas assim que chamam a atenção das pessoas. Aí a gente põe essas fotos na linha do tempo de um programa de edição. Não precisa ser eu mesmo, tá? Do meu. Vou fazer aqui basicamente só pra você entender. Depois disso aqui, você consegue fazer um vídeo, um canal de resumo de novelas, tá? No meu curso tem uma aula sobre canal de novelas mais detalhada. Tá ensinando passo a passo como criar do zero e tal. Eu vou ter que ter um áudio. E depois... Depois... Deixa eu aumentar aqui, ó. Eu estico aqui, ó. Eu estico aqui e adiciono a linha do tempo. Aí eu ando um pouquinho, eu vou e dou um zoom. Ó, eu vou dar um zoom no rosto dela. Vai ficar igual ao vídeo dele. Ah, não sei o que... Aí você muda o zoom aqui. Ah, não sei o que... Aumentou aqui. Peraí que eu aumentei demais. Aí, não sei o que... Aí fica exatamente igual ao vídeo do cara. Vou dar play pra você ver, ó. Ah, não sei o que... Novela... Eu não sei nem... Eu não assisto novela. Não sei nem o que ele fala lá. Mas você tem que procurar. Vou mostrar onde você procura a informação também, ó. Tá vendo? Exatamente assim que é o vídeo do cara. Vamos dar play de novo no vídeo dele? Ele tá ganhando milhares e milhares de reais com isso, ó. O seu filho não mentiu pra você. É isso. O homem fica extremamente nervoso. Qual que é a diferença disso pra isso? O meu tá sem áudio. Essa é a diferença. Aí a gente faz o áudio gravando igual ele fez. É importante que seja com a sua voz pra gerar mais conexão com quem tá assistindo, tá? Porque as vozes robóticas podem não gerar conexão. Porém, eu já vi muito canal com voz robótica que dá certo também. Você escreve aqui no Google. Resumo da novela. Nome da novela. Totalmente demais. 8 do 7. Aí tem os vídeos do YouTube. Você ignora eles. Ou você assiste o vídeo do YouTube. Anota o que ele tá falando e faz algo parecido. Não exatamente a mesma coisa. E entra nesses sites aqui, ó. Tem vários sites aqui que fazem resumo da novela. Com esses sites você tem informações, ó. Germano aproxima entre Jonatas e Leila e Rafael. Vê Max sendo agredido e o socorro. E aí aqui é outras informações. Você pega informações de vários sites. Faz o seu roteiro. E pronto. Você tem o seu canal de resumo de novela, tá? Depois você põe no soft edição. Pega as fotos do ator e tal. Enfim. Você tem que gostar de novela. Tem que tá com tempo pra fazer. Se você não tem nenhum projeto, pode ser um projeto legal pra você começar. E você pode ganhar com monetização. Pode ganhar com vendas, tá? Você pode fazer uma chamada pra ação aqui. São várias oportunidades aí pra você ganhar dinheiro com um canal de YouTube de novelas, beleza? E uma dúvida que vai surgir com certeza no comentário. Ah, mas o Google não tá monetizando canal de slide, não. Se for slide parado, se for serviço de preguiçoso, assim, ó. Se for serviço de preguiçoso, assim, ó. Fotinha parada, fotinha parada. Não vai monetizar. Você precisa fazer isso aqui que eu falei, ó. Esse zoom, essas coisas aqui, ó. Tá? E uma voz humana. De preferência. Se você coloca a voz robótica aqui, ó. Aí também pode não monetizar. Por ser a combinação de slides com voz sintética. Isso desenquadra das diretrizes do YouTube. Tô falando que não vai monetizar, não. Tô falando que pode não monetizar, tá bom? Então, se você não quer perder tempo. Quer tentar algo que vai dar certo. Faça dessa forma que pode muito dar certo, tá? Imagem dos atores com zoom e a sua voz natural. Aí pode, com certeza, seu canal bombar rapidamente. Então, é isso. Canal de novela. Mais uma oportunidade aí de você trabalhar com o YouTube. Vai aparecer alguns vídeos na tela agora. E qualquer um que você clicar aí vai te ajudar de alguma forma a ter mais ideias com o YouTube. A trabalhar em casa através da internet e tudo mais. Compartilha esse vídeo aí com alguém que você sabe que gosta de novela. Que quer fazer um canal no YouTube. Ou que não saiba da possibilidade de fazer um canal no YouTube. Talvez você ajude essa pessoa. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.